A audiência da série Emanet dessa semana foi a seguinte, na segunda-feira a série teve queda em duas categorias e subiu na categoria AB, na terça-feira a Emanet teve queda em duas categorias e subiu na categoria total, a pontuação na categoria AB teve uma queda considerável nesse dia, mas nada que prejudique a série. Na quarta-feira a produção subiu em duas categorias e teve queda na categoria total, na quinta-feira a série teve queda em todas as categorias, mesmo assim manteve uma audiência razoável, na sexta-feira a série subiu em todas as categorias e finaliza a semana com uma audiência equilibrada, vale ressaltar que essa pontuação é adequada para os padrões do canal 7. E aí